Tanto a violência urbana, a violência associada às redes criminais, etc., a violência do Estado, a violência policial, isso não é fruto de condutas individuais. Isso é resultado de processos históricos, de contextos de negação de direitos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, hoje, o alto índice de homicídios que comete o Brasil, o Rio de Janeiro em especial, a gente não pode pensar esses números sem entender que isso está relacionado a uma determinada realidade de uma juventude que está cada vez mais fora da escola, de uma população que continua, em pleno século XXI, vivendo em condições extremamente precárias, de aumento do desemprego, de agravamento da crise social, de uma polícia que não consegue se voltar para a garantia do direito à vida e acaba reproduzindo a lógica da violência. Ou seja, eu acho que é fundamental que a gente não entenda a violência simplesmente como resultado de desvios de comportamentos individuais, mas como resultado de uma dinâmica social que alimenta essa violência. Obrigada. 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 Obrigado.